Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala molecadinha, tudo beleza? Que é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês mais um vídeo falando sobre novidades de PES 2019. E sempre que eu trago vídeos desse tipo, vocês sempre estão apoiando com um like, então eu espero que esse não seja diferente mano, já deixa o seu like aqui no vídeo, que sempre que esses vídeos estiverem dando bastante like, eu trarei cada vez mais mano, então eu deixo o seu like aqui pra você que apoia e quer ver cada vez mais aqui no canal. Só lembrando que o dia 28 de agosto, que é quando o jogo sairá, já está quase aí, vai até ao menos de dois meses, que pra você que está pensando em garantir o seu, não esqueça de se inscrever no canal, porque é aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola, e de tudo que terá de novo no jogo. E lembrando que já está tendo lá a pré-venda na nova era games, então pra você que quer comprar o jogo com confiança e com um precinho bem baixinho, eu vou estar assistindo aqui no link na descrição, dá lá uma olhada que o PES 2019 e o FIFA 19 também já está na pré-venda, então fica ligado. Bom galera, primeiramente eu quero esclarecer pra vocês que eu estou muito mal com o frio que vem fazendo, vocês podem perceber até que minha voz está um pouco mais louca do que o normal, só que não é um bem mal estar que vai me coibir de trazer vídeos aqui pra vocês, então saiu informações de como eu me comprometi a trazer vídeos pra vocês, e estou aqui pra informar vocês mais uma vez. Bom, o vídeo de hoje terá bastante informações, só que eu vou começar com as de menos expressão por exemplo, tem algumas confirmadas e alguns rumores pra não perder o costume, é claro. Bom pessoal, pra começar eu vou falar uma informação que é muito interessante pra você que curte fazer rumo a estrelato de goleiro, ou pra você mesmo que repara nas luvas do goleiro, por exemplo. Bom, pra começar, o ATO Soccer, que é uma empresa fabricante de luvas de goleiro pessoal, anunciou sua renovação de sua parceria com a Konami, ou seja, todos os seus modelos atuais de suas luvas de goleiro estarão presentes em PES 2019 pessoal. Eu tenho certeza que pra muitas pessoas isso não faz muita diferença, porque a maioria dos jogadores repara muito mais em chuteiras do que luvas, só que é um cardápio maior pra você que gosta de fazer rumo a estrelato de goleiro, ou pra quem mesmo acha as luvas do goleiro bonita. Então é uma coisa muito interessante, eu confesso que eu nunca reparei muito em luvas dos goleiros, mas é interessante, porque hoje em dia tudo se complica né velho, porque tudo é questão de licenciamento. Ou seja, chuteiras, luvas, times, uniformes, mano, tudo precisa de uma negociação por trás disso. E ter uma parceria com a boa fabricante de luvas, sem dúvida acrescenta demais ao jogo pessoal. Boa pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que podemos perceber, não porque foi anunciado pela Konami, mas analisando todas as suas gameplays. É que agora teremos cutscenes interativas com o que tá acontecendo com a partida. Por exemplo, no PSM 18 como é que funcionava? Eram praticamente cutscenes prontas no jogo. Tanto faz se você está perdendo ou se você está ganhando. Aquela cutscene já era pronta e já iria acontecer de qualquer modo. Agora teremos cutscenes que combinam com o momento atual da partida. Por exemplo, vocês estão vendo aí um momento em que o Mbappé está sendo substituído e não gosta, por exemplo. Então, muito provavelmente ele podia estar jogando bem ou até queria continuar um pouco mais em campo. E agora sim, isso será sim exposto na emoção do jogador dentro de campo. Isso é muito interessante, velho. Se vocês analisarem o PSM 18, isso não acontece em nenhum momento. O jogador demonstrar a emoção dele dentro da partida, nas próprias cutscenes, por exemplo. E no PSM 19 isso foi incluso só de analisar suas gameplays. Vocês percebem diversas cenas quanto a isso. E uma coisa que podemos perceber nessas últimas semanas, pessoal. O Jonas Ligard voltou a atacar no seu Twitter. Ou seja, eles continuam soltando enigmas pelas suas redes sociais. O que ele postou dessa vez, pessoal? Ele postou essa imagem com a seguinte legenda. Um novo dia. Tenho que encontrar uma nova seleção pra torcer a favor. Ou talvez eu deva apenas focar nos clubes. E ele postou uma imagem. Isso não seria nada demais, pessoal. A não ser pelo fato da imagem que ele postou combinar com as cores de uma certa liga. E é a liga bem conhecida entre nós. A La Liga, a Liga Espanhola, pessoal. Será que será só um enigma simplesmente pra confundir a nossa mente? Um easter egg? Sei lá, velho. O que sabemos é que, de fato, é que a La Liga abriu, sim, negociações para as licenças dos próximos triênios. Que é 2019, 2020, 2020, 2021 e 2021 e 2022. Assim, no FIFA 19 o torneio continua exclusivo, sim, como eu já anunciei pra vocês anteriormente. Entretanto, pessoal, já sabemos, sim, que a Konami vai chegar forte pra tentar pegar essa licença de volta já no próximo ano. Ou seja, a própria La Liga não tem mais interesse em ser apenas exclusiva de um game. E acha muito interessante estar presente nos dois. Então, muito provavelmente, o Jonas Ligar postou essa imagem das mesmas cores da La Liga, por exemplo. Ou pode ser nada demais, ou só pra confundir nossa mente. Ou realmente tem coisa por trás disso. Ou seja, muito provavelmente, a La Liga pode estar aparecendo no PES 2020, pessoal. O PES 2019, infelizmente, ainda não tem chance de aparecer, por continuar sendo exclusiva da Konami por esse ano. Mas, sem dúvida, é que 90% de chance de aparecer no PES 2020, devido diversas burocracias, até por própria opção da La Liga, por exemplo. Bom, pessoal, agora tivemos mais um indício liberado que podemos, sim, ter o Real Madrid como parceiro exclusivo da Konami. Dessa vez, foi o Milton Leite que deixou escapar na sua conta pelo Facebook. Bom, chegou um fã de Pro Evolution, só que ele falou Olá, meu saudoso narrador. Foi cansativo gravar as falas do Real Madrid para o PES 2019, não foi? E ele simplesmente postou o seguinte Quando se faz com prazer, nada é cansativo. Ou seja, fica claro, pessoal, que o Milton Leite deixou, sim, escapar, que gravou algumas falas para o Real Madrid. Entretanto, pessoal, tem que se destacar que o Milton Leite grava tudo, velho. Ou seja, ele grava ligas não licenciadas, times que não estão licenciados, e jogadores também que não são licenciados, pessoal. Estádios, lendas, por aí vai. Ou seja, se vocês entrarem nos arquivos de áudio do PES, vocês vão encontrar diversas falas do Milton Leite narrando praticamente tudo. Pois caso a Konami consiga a licença algum dia, já tem tudo presente na narração. Mas, lembrando, diversas fontes dizem que não tem chance do Real Madrid vir licenciado no PES 2019. Mas, assim como eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, que está aparecendo no card aqui em cima, os indícios que apontam isso são imensos, né, pessoal? E tivemos mais um agora. Dequanto a comunhão de vocês aqui nos comentários. Será que teremos o Real Madrid licenciado no PES 2019? Há chances, sim, pessoal. Tem chances, porque eles não são mais exclusivos da EA Sports. E se a Konami chegar forte na negociação, sem dúvida leva essa pra esse ano, pelo menos. E, bom, pessoal, já tivemos de liberada, sim, a capa oficial e a capa definitiva do jogo. Sim, teremos como garoto propaganda pra esse ano, não mais Luizito Soares, e sim, Felipe Coutinho, como já esperávamos. E também não tivemos só essa capa do Felipe Coutinho, pessoal, que será feita para todos os consoles. Pra ser mais específico, o PC, PlayStation 4 e Xbox One, que são as plataformas que o jogo estará disponível. Mas também tivemos a capa liberada do Winning Eleven em 2019. Lembrando, pessoal, que o Coutinho vai entrar no lugar do Soares, que foi a estrela e o embaixador de São Europeia do PES 2018. E será, pessoal, que o craque continuará como capa brasileira do jogo? Como vocês lembram, o Luiz Soares era o embaixador da Europa, ou seja, era o garoto propaganda da Europa, do jogo nessa distribuição da Europa. Esse ano teremos o Felipe Coutinho, mas no PES 2018 o Felipe Coutinho não era o embaixador aqui para nós brasileiros. O que vocês acham? Que ele continuará assim para nós brasileiros ou teremos algum outro jogador? Bom, é claro que poderíamos ter diversas capas dos times parceiros e não apenas o Barcelona. Só que eu não sei como é que eles tratarão de incluir isso no jogo. Só nos resta esperar para ver como é que isso funcionará melhor. Mas essas capas, pessoal, já são as definitivas, não será mais mudada. Ou seja, essa Winning Eleven 2019 é a versão japonesa do jogo, a versão asiática. Que por lá ainda se chama Winning Eleven. A versão que será para todos nós é essa do PES 2019, onde só possui o Coutinho na capa. E essa é a capa final, pessoal. Lembrando que não será mais alterada como vemos a anterior, né? A capa anterior é basicamente a mesma coisa dessas. Simplesmente a única coisa que se alterou foi os uniformes que foram incluídos da temporada 2018-2019. Bom, pessoal, eu vou acabar acabando esse vídeo por aqui. Realmente, foi um sufoco gravar esse vídeo. Eu não estou nem aguentando falar direito, então simplesmente eu acho que já mereço o seu like, né, velho? E está sendo simplesmente muito difícil mesmo. Porque eu estou muito mal, mas eu trouxe esse vídeo para vocês da mesma forma. Então já deixa o seu like também. Se inscreve aqui no canal para no período dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, galera. Amanhã, se estiver melhor, já tento trazer outro vídeo dando mais informações. Porque tivemos mais informações, mas simplesmente eu vou acabar esse por aqui. Então, bota-me aqui no canal que muito provavelmente terá um vídeo. Então ativa o sininho que é muito importante. Até a próxima e falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma